Vem dançar Vem dançar, vem dançar irmão É a vez do samba sol Samba sol, é o samba sol Venha se embalar nessa marcação É muito importante o clima dessa união Vem dançar, vem dançar Vem dançar irmão É a vez do samba sol O samba sol Este é o momento certo Nossa libertação Se a gente usar a força Dessa canção Samba é sol E sol é samba Ambos são negros como eu E importante como a noite Temos as mesmas origens Brasil África Vem dançar Vem dançar Vem dançar irmão É a vez do samba sol O samba sol O samba sol Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Irmão 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 spirito